A Polícia Civil realiza uma grande operação em Ceilândia. Neste momento, já está acontecendo desde as primeiras horas da madrugada. Segundo o delegado responsável por essa operação, o objetivo é atuar em várias frentes, como o cumprimento de mandados de busca e apreensão, o combate ao tráfico de drogas. Enquanto a gente entrou aqui, o Rafael Cadeng estava falando do assunto, já tinha uma pessoa chegando presa com tornozeleira eletrônica. Teve gente que acordou no susto hoje de manhã com a polícia na porta, não é, Cadeng? É isso mesmo, Leila Medeiros, mais uma vez, muito bom dia. Vou ser ligado no DF no ar nesta sexta-feira. E olha, pouco mais aí de duas horas de operação e já tem gente presa. Hoje é um dia que a Polícia Civil vai trabalhar além do que já trabalha naturalmente, vai trabalhar muito, viu? 24 horas de operação no combate ao crime. É o dia também para a população fazer denúncias, ligar 197, denunciar. Todo efetivo estar aqui na 19ª Delegacia de Polícia, trabalhando muito. Quem está ao meu lado aqui é o Delegado Fernando Fernandes. Vou pedir até para ele vir aqui próximo à nossa equipe de reportagem, né, Delegado? Que a gente mostrou, você chegando, daqui a pouquinho tem que liberar ele que eles vão continuar realizando a operação. E a gente mostrou, Delegado, inclusive, você está aqui, ó, pessoal em casa, já está com um pouco do que foi apreendido. Uma mulher chegando ao vivo, né? Uma mulher chegando com tornozeleira. Seria, então, a mulher responsável pelo tráfico de drogas? Como é que está sendo essa operação e como é que foi a prisão logo cedo dessa mulher? Muito bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Neila. Bom dia a todos. Bem, a operação iniciou às 5 da manhã, operação 24 horas, aqui da 19ª DP, visando cumprir mandados de busca e apreensão, mandados de prisão. E em um desses mandados, essa moça de 32 anos, que já tem várias passagens por roubo e latrocínio, inclusive já foi condenada há 12 anos, cumpriu pena de 12 anos por latrocínio, estava em casa de tornozeleira eletrônica com essas poções de droga, maconha e pedras de crack. Ela confessou que realmente vive ainda dessa situação de traficância. E o detalhe é que o namorado dela, também é um dos alvos, está foragido, autor de homicídio aqui no último Natal, aqui na nossa região, juntamente com mais 5 pessoas que estão sendo procuradas pela nossa delegacia, porque estão iniciando uma nova facção criminosa e a gente pretende ceifar essa facção logo no início, antes que cresça e aterrorize aqui a região. Pois é, delegado. E aproveitando, Neila, o pessoal aqui hoje, inclusive, está realizando o combate ao transporte irregular, transporte pirata, casa de jogos de azar, né? Isso eu vi até há pouco, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, Neila, uma van chegando, com motorista daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa imagem. Hoje, então, também a questão do transporte pirata. Tem muita, muito moradora aqui do Ceilândia reclamando que é um transporte completamente abusivo, às vezes eles precisam mesmo pegar, e quem está fazendo esse tipo de transporte vai ser preso também. Exatamente. Está cometendo um crime de menor potencial ofensivo. A questão é que a maioria dessas vans que praticam esse transporte pirata estão em péssimas condições de uso, é pneu careca, problema no freio, não respeitam a lotação, são super lotadas. E há, inclusive, denúncias de funcionários de empresas de ônibus, motores e cobradores, sobre a abordagem dessas pessoas contra os trabalhadores dessas empresas, né? Inclusive com ameaças, xingamentos. Já houve casos aqui na nossa região de lesão corporal, tentativa de homicídio, e até homicídio contra esses trabalhadores, uma vez que esse pessoal da van pirata acaba ameaçando e intimidando esses profissionais a fim de que eles possam pegar os passageiros primeiramente. Neila Medeiros está com a gente no estúdio, viu, delegado? Vamos aproveitar e bater um papo, Neila, porque é um dia mesmo para fazer denúncia. A população do Ceilândia tem que denunciar hoje, e a polícia está na rua. Daqui a pouquinho a operação continua, e com certeza vai ter muita coisa ainda acontecendo, muitas prisões. Neila Medeiros, se tiver alguma pergunta, eu faço ao delegado. Cadengue, chegou uma pessoa com tornozeleira, significa que já ganhou uma certa liberdade no que cumpria, estava sendo monitorada, mas não aprendeu, e volta para a delegacia de novo, tem que repreender. Isso é mais comum do que a gente imagina a reincidência no crime, né? É uma experiência que o delegado deve saber contar para a gente. Exatamente, viu, Neila? Delegado, a gente está falando sobre essa moça de 32 anos aí, essa mulher de 32 anos, passagens por roubo e latrocínio, e a Neila chamou bem a atenção a isso. Estava com tornozeleira, ou seja, ganhou a liberdade, a oportunidade de estar em liberdade e não soube aproveitar, né? Infelizmente, a reincidência em vários crimes é algo que vocês lidam diariamente também, né? Isso. Infelizmente, não soube aproveitar essa oportunidade, já com um vasto histórico, Neila, de crimes graves como roubos, a mão armada, né? E também latrocínio. Puxou 12 anos de cadeia lá na Colmeia, teve a oportunidade de refazer a sua vida, de recomeçar com 32 anos, e infelizmente escolheu o caminho do tráfico de drogas, né? A gente pede também ao Cadengue hoje que a população de bem possa nos ajudar com denúncias aqui na delegacia sobre pontos de tráfico, usuário de droga, mandar de prisão de pessoas reconhecidas que tenham mandado de prisão que estejam na região, que a gente quer aproveitar essas 24 horas, todo o nosso efetivo, para dar um limpa aqui na região e trazer essa sensação de segurança para a comunidade local. Perfeito, então, delegado. Eu vou liberar o senhor, claro, a operação vai continuar. Ah, viu, Neila Medeiros? A gente está aqui acompanhando tudo. A qualquer momento, a gente volta com novas prisões, atualizando mesmo esse balanço, essa operação da Polícia Civil. E, claro, lembrando, a população denuncia. A polícia está aqui para ajudar, está aqui para trazer paz para a comunidade. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Obrigado, delegado. Com você, Neila. Obrigada aos dois. Agradeço ao delegado pela entrevista com a Deng.